Gente, adivinha onde vai ser o vlog de hoje? Veste Casa! Eu vou mostrar pra vocês tudo. É uma loja gigante, é uma veste casa aqui da Marginal. Então bora lá conhecer, galera. Pra quem já veio aqui alguma vez, é a veste casa da Marginal Tietê. Ela é gigantesca. A gente vai comprar itens de decoração pra casa e itens de decoração de Natal. Então vocês vão conferir tudo com a gente. Tô começando aqui pela primeira mesa pra mostrar pra vocês, gente. Itens de decoração pra uma mesa posta de Natal. Olha que coisa mais linda esses pratos. E assim, não é porcaria não, tá? Qualidade boa. A gente ainda só não viu os preços pra ver quanto é pra passar pra vocês, tá? Mas a coisa mais linda... Olha esse prato, que coisa linda. Tô até medo de deixar cair. Gente, tô besta. Muita coisa. Aqui a loja é muito grande. Nossa, a loja simplesmente é gigantesca. E a primeira vez que eu vim aqui, eu estou simplesmente encantada. Olha isso, gente. Gente, é tanta coisa que eu fico doida. Olha que linda essas bandejinhas de Natal pra servir um cafézinho da manhã na cama. Ó, Flavinha, fica a dica aí, viu? Fazer um café da manhã na cama aí. Com o ritmo de Natal. Olha que coisa linda essas bolas de decoração pra árvore. Deixa eu ver se tem um preço. Gente, eu não sei se vocês colocam os preços das coisas pra eu poder falar pra vocês. Colocam sim, ó. Quem tem clube best casa sai por R$66,00. E quem não tem, né? Sai por R$97,00. Mas achei um pouco caro, sendo bem sincero. Ui! Olha eu derrubando tudo aqui as coisas na loja, gente. Pelo amor de Deus. Pequenininha, né, gente? A loja. Rapidinho vai acabar. Muito pequena. Olha os pratinhos da zebra. Bonitinho. Ó, no clube sai R$25,00. Gente, pra quem não sabe clube, é um valor que você paga por mês. Por mês não, por ano. Se eu não me engano, é R$70,00 por ano. Quando você faz parte do clube e tem desconto nos valores dos itens da loja, ó. R$25,00 pra quem participa do clube. E pra quem não participa no varejo, R$37,00. Olha esses pratos aqui, ó. É um prato grande. Qualidade muito boa. Olha que lindo, jovinho. Gente do céu. Já tô procurando dois aqui. Com tanto de coisa que tem pra vender. Ah, os vasos de colocar... Olha, se eu soubesse que eu ia vir aqui, antes de comprar o meu vaso de planta, que eu comprei lá pra colocar na minha casa. Lindos. Olha esses grandes. As coisas aqui também. Ó, o prato vermelho. Já estamos chegando, mas por enquanto é um pequeno esse daqui, né? Ah, mas é barato. Ué, peraí. Porto, Brasil, não sei lá o quê. R$5,00. E esse aqui? Queria saber qual que é a diferença desse pra esse. Aqui é prato. E aqui, cerâmica, porto. Não sei, gente. Olha que bonitinhos. Potinhos pra sobremesa também. Uma gracinha. Olha só que lindo esses. Tomar uma sopinha aqui dentro. Olha que linda. Amei. Gente, essas louças aqui, ó. Pra colocar o que vocês quiserem, sei lá o quê. Essa, por exemplo, aqui na mão dela, ó. Olha o preço. R$17,00 cada. Olha esse que eu peguei, que gracinha. Mas eu não sei, mas a cor, esse cor, vai estar cor verde assim, sozinha, se fosse tipo um joguinho. Exemplo, um pra colocar, sei lá, a banana palha, outro pra colocar a salsicha, pêcheo, purê. Purê, mas um pedaço de dois, pelo menos, né? Vamos achar. Vamos ver se a gente acha. É de louça também? De louça também. Gente, que linda. Que linda é essa? Olha o outro verde. Nossa, eu achei muito fácil. Gente, maravilhoso. Gente, olha que coisa mais linda. Essa travessinha aqui pra fazer, sei lá, uma sobremesa, uma torta, né? Alguma coisa de frango. Maíra, é toda coisa que dá pra fazer? Eu acho que o valor é o mesmo. Acho que é R$17,00 cada um. Olha que gracinha, gente, de louça. Coloca numa mesa de café da manhã. Ai, que lindo. Ai, tem pretinho, tem branco. Olha esses azuis também, que lindos. É muita opção, gente. Gente, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela que vem e que passa. Olha o preço. R$10,00 no clube ou R$15,00 no varejo. Eu vou levar um pra gente fazer. Isso aqui é pra colocar molho de salada, gente. Colocar, tipo, vinagre, óleo. E deixar na mesa pra o pessoal temperar a comida, sabe? Olha que coisa linda. Vou até olhar pra ver se não tem nenhum defeitinho. Ai, gente, coisa mais linda. E olha os potinhos de sobremesa, que coisa linda. Ó, deixa eu até guardar meu negocinho. Ó, tem rosinha, tem verde, tem amarelo, azul, verde. Olha o preço, gente. R$9,90 a cada potinho de sobremesa desse aqui. Uma graça. E também tem assim, ó. Com a tampinha, tá vendo? Só que não sei o que é a função desse daqui, não. Mas eu vou levar esse daqui, que eu amei. Gente, olha que prato lindo. Deixa eu pegar um novo aqui sem nenhum detalhe. Olha que coisa linda. A gente procurou o prato vermelho pra poder fazer a mesa de nadão, mas a gente não encontrou. E olha o preço, gente, ó. Pra quem participa do clube é R$16,22. Pra quem não participa é R$23. Mas o preço é bom, né? Curtinho, prato bem bonito. A gente vai levar esse daqui. Quando chegar em casa, eu mostro tudo o que a gente comprou. Aliás, a gente não, que eu comprei. Porque a Flávia não vai estar comigo. Meu, essa pirâmide aqui tá mexendo. Há um mês de derrubar esses pratos. Vou colocar esse prato mais pra cá. Pra não correr o risco de cair, né, gente? Porque como eu tô perto, o risco de eu pagar é maior. Ó, ó a pilha balançando aqui. Meu Deus do céu, que medo. Vou colocar tudo pra cá, ó. Olha, gente, aqueles de arroz pra poder servir, sei lá, suco. Alguma coisa no almoço, em casa. Só que eu não tenho o preço. Tem três coisas. Coisas de cabelo também. Bem grande a loja. Olha que coisa mais linda pra colocar na mesa com a flor. Olha aqui, olha, pesadão, né? Pesadão. Caraca, tipo, olha esse aqui que brilhoso. Deixa eu ver se tem um preço, gente, pra mostrar pra vocês. Nossa, 20 reais. 20 reais, gente. Bonito, barato, eu achei. Olha que lindo pra colocar, sei lá, bombom, bala. Gente, tem bastante coisa bonita aqui. Gostei. Tem produtos de cabelo. Olha o que gel. Tem bastante coisa aqui. Roupas de cama, fronha. Nossa, parece que a gente tá, tipo, na fábrica, né? Olha o som de caixa. É enorme a loja, gente. Enorme. Roupas de cama. Mas eu já comprei tanta coisa recentemente que eu nem gosto. Meu, eu comprei umas fronhas lá no braço. Nesse estilo aqui, assim, com orelhinho e tudo mais. 14,50. Luxo. Isso aqui é fuleiro, quarto. Sério, depois eu vou te mandar a foto da loja. Maravilhosa. Ó, gente, pode fazer cachorro na loja. Super bem-vindos aqui na loja. Olha que bonita. Deixa eu ver quanto. Nossa, o preço. Ai, gente, nem tem preço. Tô vendo aqui pra ver se eu paguei barato na minha, mas não tem preço. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda. Mini cadeirinha, gente. Olha que gracinha. Pra criança. Ai, que coisa linda. Uma gracinha. Nossa, meu. Era você que usava o Monange do azul? Do, do, da tampa azul clarinha? O, o Paixão. É. O Monange? Paixão. Ele é o mais cheiroso que tem. O mais cheiroso. Ele é muito bom. Olha, gente, como a loja é permitida entrar cachorro, por quê? Porque também tem parte de pets aqui, ó. Ratão, coisa de cachorro, roupinhas. Ó, que legal. É quase uma covaza aqui dentro. Ó, os brinquedinhos pro cachorro, pro gabi. Porque aqui é gatinho, né? Eita, se eu der o seu dentro desse aqui pra rubir, ela quebra no mesmo dia. Ela fica lá, se ela arranca, mete o dente e já era. Só de diversão pura aqui. Poxa, mano, imitando a salsicha, é isso mesmo? É, eu não ia lembrar a salsicha. Tadinha da salsicha, gente. Ó a cara de triste dela. Vai ter comida? Tadinha. Pipi educador. Esse, você que me perguntou, não foi? Ó, aqui, ó, gente, quem tem cachorro e não quer que ele faça um xixi no lugar errado, ó, você coloca o pinguinho e ele não faz. Ela não arranha o pinguinho. Deixa eu pensar, mas se fosse spray, eu já ia jogando no meu tapete da sala. Mas é que a Rubi não faz xixi. Não, sim, ó. Mas eu queria que ela nem ficasse lá sentada, sabe? Ah, não sei. Quanto que é? Trinta conto? Não, tem esse, acho que eu tô... Não, sim. Interessante. Eu tava super preocupada achando que a Rubi ia fazer xixi no lugar verde da sala, mas ela não fez. Não fez, não. Tá vendo? Graças a Deus. Ah, não. Para tudo. Olha isso aqui, que coisa mais linda. A Rubizinha em pessoa aqui, gente, ó. Se não nasceu de menina, certamente nasceu para mim. Ai, que coisa mais linda. Vou levar pra Rubi de presente. Amei. Gente, olha isso. Máscara da Jack Janine. Riquíssimos, olha. R$9,80. Gente, eu vou escolher um pra mim. Vou levar um. Vamos ver qual foi. Nossa, que cheiroso. Gente, R$10,00. Vou levar um desse. Só pra experimentar. Pra mulheres que gostam de coisas de cabelo, gente. Que tem bastante coisa. Gente, olha que prazo maravilhoso. R$25,00. R$25,00, mas também outro nível, né? Lindo pra caramba. Com dourado, né? Com preto, com dourado, com detalhes meio verde, né? E a qualidade é suficiente, que ele é de boa quantidade. Do lado de lá, aí que são iguais, porém são brancos, né? Brancos. Lindos, 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 lindos. Maravilhosos. Olha que linda. Coatinho de sobremesa, é isso? R$20,00. R$19,00. Olha que lindo. Próximo não é uma mesa linda. Nossa, eu falo sério. Uma mesa posta com esses itens de decoração aqui. Essa coisa mais linda. Olha o cachorro fazendo a peça. Tá mesmo. Que divertido. É. Olha, por enquanto pegamos isso aqui, ó. Coisas dela, minha e da Márcia. Cadê a Márcia? Saliu já. Ó. Pra rubi, coisa de cachorra da rubi. Algumas louças. Gente, chega aí em casa, eu mostro tudo pra vocês, tá? Gente, olha que coisa mais linda esse jogo de copos. R$45,00 pra quem participa do clube da Veste Casa. Olha que coisa mais linda esse copo com uma mesa de Natal. Qualquer mesa, na verdade, né, gente? Olha que coisa linda. Vem seis no jogo. Muito barato. Eu acho um preço bom. Pra quem tem no clube, né, gente? Se não, se eu não me engano, sai por R$100,00. Ó, gente. Participa do clube, R$45,00. Que não participa, R$108,00. Você é maluco? Top. Gente, estamos indo embora. Cansada, andamos pra caramba, ó. Tchau, loja. Então, vou falar pra vocês. Não, sem spoiler, na verdade. Em casa, eu falo o que eu achei da loja. Mostro pra vocês o que a gente comprou. Aliás, o que eu comprei, porque cada um comprou uma coisa pras suas casas. E falar quanto que eu gastei também, achei um pouco caro. A gente tá bem na época, próximo do Natal. Não sei quando esse vídeo vai pro ar. Se vai agora ainda, esse ano, em 2021, ou só 2022. Espero que esse ano ainda. Mas, gente, não tava tão barato com as coisas, não, viu? Mas é isso. Cheguei em casa e mostro tudo. Bom, gente. Cá estou eu aqui. No dia seguinte, pra gravar esse vídeo pra vocês. Porque eu cheguei em casa tão cansada. Que eu não tive disposição de mostrar pra vocês. Eu não comprei muita coisa. Foi realmente básico. Ó, vamos lá. Comprei essas duas travessas aqui. Paguei R$17,00 em cada uma. Essa moleira aqui, deixa eu ver aqui, porque eu nem lembro o preço. R$10,00. Baratinha. Baratinha. Esse jogo aqui de copos, seis copos, eu achei a coisa mais linda do mundo. Super brilhoso. Muito estiloso, pesado. Isso. Foi R$45,00. Essa roupinha da Ruby aqui que eu comprei pra ela, eu não sou ainda, né? Lógico que eu fiz um preço. R$21,00. E comprei essas duas almofadas aqui pra colocar no sofá e tal. Essa e essa aqui. Do doguinho. Se eu tivesse encontrado duas com a mesma estampa, de preferência essa, eu deixaria assim mesmo. Porém, como não tinha, eu vou colocar uma capa em cima dela. Deixa eu ver quanto que eu gastei. Nossa, barato. R$15,00. Eu achei barato. R$15,00. Cada uma. Essa é a qualidade boa. É, a qualidade boa. Bom, resumindo a minha experiência com a Vest Casa. Pra quem ainda não assistiu o vídeo do Chapéu, vou até deixar o link pra vocês ver aqui em cima. Ou é aqui, amor? Não lembro. É desse lado. Acho que é aqui em cima. Olha, sem comparação. A do Chapéu, uma loja que fica no brasa, a loja é perfeita. É um pouquinho mais caro? É, porém, vai de casa, gente. Não é tão barato assim quanto vocês pensam, não. Vocês viram pelo vídeo que eu mostrei pra vocês os preços. Muitas coisas lindas que eles mostram no comercial da televisão, no Instagram. É tudo mais caro. A maioria das coisas você não encontra lá. Eu achei muito desorganizado. Os atendentes num mau humor imenso pra te atender. Eu não gostei do atendimento. E pra finalizar a minha frustração, quando chegou no caixa, um monte de coisa de loja que eu comprei. As sacolas têm que pagar. Eles não embalam nada. Se você quiser pegar jornal, pano, você que se vira. A realidade é essa. Então, sinceramente, eu não gostei. Fiquei muito frustrada. Eu pretendo não voltar nunca mais o Vest Casa. É isso. Não gostei. Depois vocês assistam o vídeo, tá, gente? Do Chapéu. A loja realmente é perfeita. Além de ter um espaço pra você tomar café de graça. Refrigerante, água, suco, até champanhe. Bolo. É perfeito. O cliente é bem mimado. É, muito mimado o cliente lá. E assim, chegar no final, eles pegam sua compra, embalam. Cada item dentro de um papel lá e colocam na sacola. Enfim, eu achei a Vest Casa muito fuleira. Deus me perdoe assim. Mas eu não gostei do atendimento. Sabe? E é muito caro. Eu gastei R$200,00. R$200,00, gente. Isso aqui, ó. Dá no que ele está? Ah, gente. E o copo tem de outras cores também. Ah, sim, é. Tem esse azul, tem o prata, tem o dourado, mais champanhe. O copo eu gostei. Eu achei, gente, isso é bem de qualidade. Ele é bem grosso, bem pesado. Ele é bem bonito. E R$45,00, um jogo de seis copos, acho que tá um preço ok. Essa travessinha aqui, de R$17,00, eu acho que tá um preço bom também. Estranho, né? Não faz sentido ficar R$200,00, mas não é isso, gente. Deu R$200,00 tudo isso aqui. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Existe frustrações? Existe, mas é normal, gente. Todo mundo vai passar com essa frustração algum dia. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto